Semana do Carnaval, é muito importante ter aquele cuidado no trânsito que a gente sempre fala aqui na programação da Record, né? As ocorrências, elas sempre aumentam nessa época do ano e foi justamente o que aconteceu no fim de semana. Quem tá comigo aqui já no telão é o Danilo Moreira, que tem inclusive um flagrante que aconteceu na BR-060. Vamos falar agora com o Danilo. Danilo, boa noite, obrigado. Danilo, seja bem-vindo, na verdade, aqui ao DF Record e diga lá, que informação é essa? O que aconteceu lá na BR? Oi, Alessandro, boa noite pra você também e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no DF Record. Situação perigosíssima em que o motorista colocou os demais ali na BR-060 na altura do recanto das emas. Esse motorista estava em zigue-zague pela BR-060. Outros motoristas que estavam passando pela rodovia denunciaram então esse caso pra Polícia Rodoviária Federal. Assim que a PRF recebeu essa denúncia, dois agentes ficaram às margens ali da rodovia, no posto da Polícia Rodoviária Federal, esperando esse motorista passar. Assim que o motorista visualizou os policiais, ele ao invés de obedecer a ordem dos policiais que era de parar o veículo, ele fez ao contrário, acelerou o veículo e foi pra cima dos policiais. Se os agentes não pulam pra fora da rodovia, eles teriam sido atropelados. Em seguida começou uma intensa perseguição então, os agentes foram atrás desse homem que estava no carro vermelho. Foi uma perseguição aí de em torno de quatro quilômetros. Segundo os policiais, esse homem chegou a uma velocidade de cento e sessenta quilômetros por hora. A Polícia Rodoviária Federal teve que pedir aí apoio da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que fez um bloqueio na DF-290, no setor sul do Gama. Só lá esse motorista então foi abordado pelos policiais. Ele recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais constataram que ele estava com sinais visíveis de embriaguez. Ele foi detido e o veículo foi apreendido pela polícia. É uma situação que preocupa sim, viu Alessandro? Porque segundo o Detran, só no mês de janeiro foram mil oitocentas e vinte e nove infrações de motoristas dirigindo embriagados aqui no Distrito Federal. O número de fevereiro ainda não foi divulgado, mas o carnaval está logo aí. Então todo motorista tem que colocar a mão na consciência porque bebida alcoólica e direção não combinam. E amanhã o Detran vai fazer uma reunião para decidir aí como é que vai funcionar o esquema de operação aí para combater esse tipo de crime no trânsito. Então vai ter operação do Detran aí aqui no Distrito Federal. Lembrando que a Polícia Militar também realiza todo tipo de operação para evitar situações como essa, viu Alessandro? Com você. Perfeito Danilo, obrigado pelas informações. Vamos repetir essas imagens aí que a gente acabou de ver e que o Danilo narrou com maestria. Olha a situação, né? O motorista, ele passa dos cento e dez quilômetros por hora. É impressionante, né? A gente está vendo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mas imagina só se ele dá um totózinho, que é aquele vulgo toque atrás do carro que está vindo na frente, né? E provoca um outro acidente muito grave. Então, olha só, ele ainda liga o pisca-alerta, né? Como se fosse algo de extrema urgência, precisasse passar pela pista e realmente é uma imagem que decepciona demais, né? Se a polícia constatou que estava embriagado, não tinha nem que estar no volante, já deveria ter saído aí muito tempo. Olha só o zig-zag, né? Que a viatura da PRF faz durante essa perseguição que está ocorrendo aí nas pistas aqui do Distrito Federal. Se realmente não tivesse filmado, a gente não acreditaria, né? O trânsito intenso e o motorista nesse carro vermelho segue a toda velocidade que pode e é uma cena lamentável.